O FACISMO RONDA O PLANETA É o ensangrento conflito de toda a história da humanidade O auge da tragédia chega na manhã do dia 6 de agosto Quando os Estados Unidos atacam o Japão Uma bomba atômica cai sobre Hidoshima E três dias depois outra sobre Nagasaki Mais de 200 mil pessoas morrem instantaneamente Outras milhares sofrem danos irreversíveis devido à exposição à radiação A maioria dos mortos eram civis A bomba atômica americana acaba com a Segunda Guerra Mundial O fato dos Estados Unidos nunca terem sido punidos por tal atrocidade contra a humanidade Dá início a uma corrida mundial por armas nucleares Que atinge seu ápice na Guerra Fria Com a corrida atômica a existência do ser humano ficou por um fio O que forçou um acordo da comunidade internacional Sobre o uso da energia nuclear Assim, em 1970 Começa a vigorar o tratado de não proliferação nuclear Você acha que o mundo de paz é possível com a existência de armas nucleares? Eu acho que dificulta, acho que não Ah, se não usar pode até ter, né O importante é não usar as bombas Não, jamais Qual você acha que é a maior ameaça à paz mundial hoje? Ah, não sei Eu acredito que seja os Estados Unidos Eles querem mandar em tudo, né São três os pilares do tratado Criar barreiras contra a proliferação de armas nucleares Garantir o uso da energia nuclear apenas para fins pacíficos E promover o desarmamento nuclear Que não tenha arma nuclear no Irã E que não tenha arma nuclear em nenhum país do mundo E que os Estados Unidos desativam as suas Que a Rússia desativam as suas Porque a autoridade moral Para a gente pedir para os outros não terem E a gente também não tem O tratado nasceu para atender aos interesses das cinco nações Que na época já possuíam armas nucleares Estados Unidos, China, França, Reino Unido E ex-União Soviética, atual Rússia Com o passar do tempo Outros três países que ficaram de fora do tratado Se nuclearizaram Coreia no Norte, Índia e Paquistão Israel, que nunca aderiu ao tratado de não proliferação É um país suspeito de possuir armas nucleares Recentemente o Pentágono divulgou Que os Estados Unidos possuem 5.113 ogivas nucleares ativas É a primeira vez na história que os Estados Unidos Revelam um número sobre seu arsenal nuclear A presidente do Conselho Mundial da Paz Socorro Gomes Esteve no encontro Desarmamento Já E fala dos desafios da luta pela paz Frente à oitava Conferência Mundial de Revisão do Tratado Que acontece neste mês em Nova Iorque O Brasil questiona, critica e não aceita a chantagem das potências nuclearizadas Contra os que não detêm essa tecnologia Como é o caso da Coreia, do Irã e de tantos outros Então o Brasil defende o desarmamento imediato A não proliferação Porém o direito a desenvolver a tecnologia para fins civis Para energia, para agricultura, para saúde Para que cenas de guerra não se repitam É que cresce em todos os continentes A luta pela paz São milhares de pessoas, entidades e organizações Empenhadas todos os dias Em construir um planeta mais justo e livre de armas Onde a tolerância e o diálogo falem mais alto que a força bélica Onde a vida seja mais forte que a morte E a paz o bem maior de toda a humanidade